Oi gente, tudo bom? Eu sou a Claudio Clausinha Ando e a receita de hoje é um bolinho de chuva. Sim gente, bolinho de chuva. E eu não fiz frito, eu fiz na airfryer e ficou muito bom. Posso garantir para vocês, ficou uma delícia. Então se você quer ver como que eu fiz, vem comigo, mas antes, se você não for inscrito aqui no canal, aqui embaixo do vídeo do YouTube tem um botãozinho e inscreva-se. Clica lá para você não perder as novidades aqui do canal, tá? E se você já está gostando dessa bolinho de chuva sem fritura, deixa o seu like aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá! Para fazer esse bolinho de chuva, eu vou pegar um recipiente e nele eu vou colocar um ovo na xícara e completar com o leite, tá bom? E vou colocar ainda esse recipiente. Eu também vou colocar manteiga derretida, açúcar e vou misturar bem. Depois eu vou colocar um parte da farinha, misturar para agregar bem e na hora que estiver bem agregado, eu vou colocar o restante da farinha. Olha só como a massa está ficando, tá vendo? Ela vai ficando bem bonita e eu peguei o fuê para bater, para tentar tirar essas bolinhas, tá? E coloquei a outra parte da farinha e vou misturar bem até pegar o ponto certinho, tá? Vai com calma para não espirrar a farinha para a casa inteira, para não fazer aquela sujeira, né? Bom, aí vai misturando bem, olha, está vendo como a massa vai ficando? Ela não vai ficar aquela massa molengosa, tá? Ela vai ficar um pouquinho mais firme. E aí eu coloquei o fermento, misturei e aí o ponto da massa é esse, gente. Vou pegar duas colheres e vou pegando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho a massa e moldando entre as colheres, passando de uma colher para outra colher. E moldei, coloquei no cestinho da airfryer, tá? Vou fazer mais. E aí vou levar na airfryer por 5 minutos a 200 graus Celsius. E olha só como que ficou, tá vendo? Eu aconselho, espera esfriar para tirar daí. Eu, como sou muito apressada, quis tirar na hora, tá? Mas, olha só, ele fica difícil, então você tem que deixar esfriar um pouquinho. Ou então, se você quiser dar uma untada no bowl, pode untar que também fica muito bom, tá? Passei numa misturinha de açúcar com canela, tá? E olha lá, no caso, olha, como eu não esperei, ele está abrindo. Ele abriu, mas não tem problema, porque eu passei açúcar e canela no meio e ficou maravilhoso. E aí, vou tirar dos outros também, vou passar mais açúcar e canela e venho mostrar para vocês como que ficou. E aí, gente, olha só como que ficou, tá vendo? Super gostoso, super macio e não fica encharcado. Então, gente, viram como eu fiz esse bolinho de chuva? Sério, fica muito gostoso mesmo. E ainda passei assim no açúcar e na canela e você morde macio. Hum, que delícia que fica. Dá para fazer até no dia que não está chovendo, que fica maravilhoso. Então, se você gostou dessa receita, não esquece de dar um like aqui embaixo no vídeo para mim, tá bom? Se você não for inscrito ainda, clica aqui embaixo no vídeo, no botãozinho inscreva-se. Clica lá para você não perder as novidades. Sempre que eu postar um vídeo, você vê, tá bom? E se você quer essa receita completa, bonitinha, com todas as fotos que eu tirei, dicas, sugestão, entra lá, clausinhando.com.br, tá bom? E se você quiser também os ingredientes, só os ingredientes, tem aqui na descrição do vídeo. Clica lá, ver mais, vai aparecer para vocês, tá bom? Se você não me segue nas redes sociais, me segue por lá. No Snapchat eu sou clausinhando, no Instagram é clausinhando também. E no Facebook também é clausinhando, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da receita de hoje aqui. Ai, não tenho palavras para falar o que ficou esse bolinho de chuva aqui. Quem sabe bolinho de chuva daqueles que a gente comia quando era criança? É, é daqueles e... Ai, não tenho palavras. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado da receita de hoje. Um super beijo e tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.